Este vídeo do Saúde da Mulher com a doutora Laura Lúcia é sobre as comparações que jamais devem ser feitas sobre o ciclo menstrual de cada mulher. Vem se libertar dessa forma nesse vídeo aqui comigo. Oi, oi, oi gente querida do meu canal. Sejam todos bem-vindos ao Saúde da Mulher. Eu sou Laura Lúcia, ginecologista e obstetra e moro em Foz do Iguaçu, no Paraná. Toda quinta tem vídeo novo. Se inscreve e vem comigo fazer parte desses quase 2 milhões de pessoas que estão juntas aqui tentando descomplicar os assuntos sobre a saúde da mulher. Neste vídeo eu quero ser porta-voz de muitas mulheres que procuram diariamente os seus ginecologistas, inclusive a mim, contando seus sintomas, seus medos, seus problemas, suas dores e a sua história. E se sentem sozinhas quando o assunto é ciclo hormonal, por não se encaixarem num ciclo hormonal, um ciclo menstrual perfeito. Então, para começar a explicar o que está causando essa ditadura, dessa forma que todas as mulheres têm que entrar quando o assunto é ciclo menstrual, eu tirei algumas frases faladas por minhas próprias pacientes ou então frases comuns de serem encontradas na internet. Todas essas frases são entre aspas, eu preparei elas aqui para vocês. Olhem só, mulher tem que menstruar, mulher tem que gostar do seu ciclo, mulher não tem que tomar hormônios, mulher tem que sentir as suas fases, mulher tem que sentir o seu corpo, mulher não tem que ter o seu ciclo interrompido, mulher não tem que ter o seu ciclo interrompido, mulher não tem que ter o seu ciclo interrompido. mulher não tem que ter o bloqueio de sua fertilidade, mulher que não menstrua não conhece o seu corpo. E por último a frase, mulher não tem que ser escrava dos hormônios. Olha, eu estou respirando até fundo para libertar vocês dessas frases, porque elas funcionam sim perfeitamente em algumas mulheres. Se aquela mulher tem o seu ciclo regular, tem uma TPM leve que não incomoda ou que consegue algum medicamento natural para resolver esse problema, que está feliz com o método contraceptivo não hormonal, que bom para essas mulheres. Eu sou muito incentivadora que elas continuem. Eu tenho algumas pacientes que quando nasceram entraram na fila da menstruação regulada do ciclo menstrual perfeito, mas não são todas. Então essas frases, principalmente a última, mulher não tem que ser escrava de hormônios, eu vou dizer o seguinte, se você não toma um anticoncepcional, por exemplo, para regular o seu ciclo, você tem os seus próprios hormônios, você tem o seu estrógeno, sua progesterona, ciclando, sobe, desce, ovula, menstrua e assim por diante. Então você também tem os seus hormônios. Então ninguém tem que ser escrava de hormônio nenhum, nem do próprio hormônio quando ele não me faz bem, e nem do hormônio sintético quando ele não faz bem, ou quando eu não gosto desse método. O problema, gente, é que a primeira coisa que precisa existir nos profissionais da saúde é empatia. É um ouvido que acolhe, é um ambiente que acolhe aquela dor, aquele sintoma. Então existem mulheres que passam muito mal com o seu próprio ciclo. E sintomas de todos os tipos, neurológicos, emocionais, físicos e hormonais, ciclos de menstruações abundantes, TPMs absurdas chegando a ser síndromes pré-menstruais que atrapalham na escola, no aprender, no trabalhar, no rendimento dessa mulher, que muitas vezes é mãe, esposa, multitask, aquela mulher multitarefas, ou então uma adolescente que está se dedicando aos estudos e tudo mais. Não existe forma para a gente caber quando o assunto é ciclo hormonal. Cada uma tem o seu DNA, a sua história, a sua genética, a sua vida, a sua alimentação, o seu corpo. Eu não posso impor o que é bom para mim em cima das outras mulheres. Eu vou mostrar dois cenários para vocês. Uma mulher que está tomando anticoncepcional e escutou essas frases e quer parar. Doutora, eu acho que eu estou tomando muito hormônio, eu quero parar um pouco. O que a senhora me orienta? Ótimo, para. Fica pelo menos uns três meses sem tomar o seu hormônio, sua pílula anticoncepcional, seu adesivo, seu anel. E sente como é o seu ciclo. Faça anotações, veja lá, o primeiro dia do ciclo é o primeiro dia da menstruação. Conta esses ciclos, coloque como você se sente em todos os aspectos. E depois você decide. Olha, eu gostei, foi bom para mim, meu marido entendeu, ele está usando camisinha, ou eu quero optar por um dil não hormonal. Gente, vocês que têm que dizer o que vocês querem para vocês mesmos. E o ginecologista vai orientar. Fez uns exames, não tem mioma, não tem cisto, não tem nada, está tudo bem. Por que não? Outro cenário. Aquela mulher que não toma nada, porque ela leu essas frases em algum lugar, ou disseram para ela, ela não quer, mas está sofrendo com a TPM, com problemas de dores cólicas intensas, de ter que parar no hospital para tomar um buscopan na veia. Então, está certo ela ter todos os meses esse infortúnio na vida dela? Por que não tentar três meses e ver se ela se adapta, se está tudo bem? Entendem que ninguém é igual a ninguém, somos únicas. E é conhecendo e nos adaptando e testando que a gente vai saber o que é melhor para a gente. Com relação ainda a ser escrava dos hormônios, pode ser que o ciclo dessa mulher incomode tanto ela, que ela seja escrava de outros medicamentos, analgésicos, anti-inflamatórios e tantos outros medicamentos. Então, é escrava do quê? A mensagem que eu deixo com esse vídeo é, conte sempre com o seu ginecologista, ele é o seu grande aliado nesse momento. Outra mensagem, chega de comparação, o que é bom para você pode não ser bom para outra mulher. E vice-versa, chega de julgamento. Ai, mas aquela ali não cicla, ela não conhece o corpo dela, ela não passa pelas fases, ela não quer. E vamos respeitar a vida, o corpo, os hormônios, o ciclo e as escolhas de cada mulher. Somos únicas. Agora, conta aqui para mim no comentário, se você já teve que caber nessa forma, como você se sentiu e o que você fez. Beijo, gente. Obrigada por todo o carinho que eu recebo comentários, likes, compartilhamento e tudo mais. É uma delícia gravar para vocês. Hoje quase não teve erro de gravação, porque eu liguei a câmera e foi de primeira. Foi indo, foi indo, saindo do coração. E sobe o coração nessa tela para despedir e agradecer vocês por tudo. Beijo e até semana que vem. Então, se inscreve para você não perder nenhum vídeo. Vamos mostrar aqui duas situações. Uma paciente, uma mulher, né? Se inscrever! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto